E aí, família, mano? Beleza, velho? Que vai trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha, família, mais um vídeo de pessoa aqui no canal, né, mano? Como é que tá a Rizui, né, mano? Como vocês estão jogando o Rizui, né, no caso? Pelo que eu vi, muita gente já terminou, no caso, acho que já fizeram os 70 treinadores lá, a Main Sinou, né? Que acabou já, no caso, liberando pra todo mundo fazer a Main Rizui, né? Lembrando que era os 70 que fiz... não era, tipo, os 70 fizeram a Main Sinou, aí os 70, só os 70 vão fazer a Main Rizui, não, mano, né? Eu acho que todo mundo vai poder fazer, mas ainda não tá pronta, né, a Main Rizui, se eu não me engano, eu acho que não está, no caso, beleza? Mas, valeu a galera aí, né, velho? Os cara aí, os brothers 70 crânio, lembrando que eles ganharam um título que são somente pra eles, tá ligado? Ninguém vai mais ganhar, que são os Mesh de Sinou, alguma coisa assim, os Rage de Sinou, alguma coisa assim, The King of Sinou, né, mano? Alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso. Então, é isso, né? Eles liberaram a Main Rizui, mas ainda não chegou. No caso, decorrendo esses vídeos, mano, o que é que nós vamos fazer? Vamos estar descobrindo os locais, como vocês viram no vídeo de ontem, né, mano? De segunda. Eu acabei mostrando pra vocês 3 respawn somente de alfas. Eu já descobri bem mais, cara, eu acho que eu já descobri bem mais de uns 10 alfas, tá bom? Então, eu vou estar gravando pra vocês, pra você que quer achar seu alfa. Se você achou algum, mano, você pode me mandar lá no meu Discord. Manda o printzinho lá no Imagens e Vídeos do meu Discord, que está aí na descrição. Pode mandar o printzinho, que é uma boa, que eu também vou gravar. Manda seu nick lá, né, mano? Eu vou falar aqui, né? Eu vou estar, pô, galera, aqui, ó, vamos pôr. O Joãozinho321 descobriu esse alfa aqui, tá ligado? Então, é só mandar pra mim, que eu vou, talvez, eu vou estar gravando. Eu vou estar indo em direção lá e tá gravando. Mas, daqui pra próxima semana já sai um segundo vídeo mostrando mais alfas, tá bom? No caso desse vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar alfa. Nós vamos zupar um pokémonzinho, vamos conhecer um pokémon, no caso, que é o nosso querido Hisuian Boltorbe, né, mano? Foi o primeiro pokémon Hisuian que eu capturei. Lembrando que é um pokémon ótimo para matar pokémon do tipo água, tá? Porque ele é planta elétrico. É um pokémon bem forte, parece, mano. O conjunto de habilidade dele parece ser bem interessante. Ok, eu demorei bastante pra capturar ele. Vai ter vídeo testando outros pokémons que chegaram também de Hisuian, mano, como Rowlet, vai ter vídeo também testando, né? O Rowlet é de Alola, né, obviamente. Mas vai ter vídeo testando ele, sim. Tanto ele quanto Decidueye de Hisuian. Typhlosion de Hisuian. Samurott de Hisuian. Vai ter também testando o Rufflet, né, mano? Com o Graviário de Hisuian também. Tem vários pokémons para ter o teste, né? Vai ter também um vídeo testando o Gudra, tanto normal, quanto de Hisuian, tá bom? Então fiquem ligadinhos nisso tudo. Já deixa seu like, compartilha, comenta, chama a galera para jogar Pessoa e chama a galera para se inscrever no canal. Estamos quase batendo 9 mil inscritos. Tá bem perto, galera. Estamos 100 inscritos, se eu não me engano. Então chama todo mundo para se inscrever. E até o final do ano vamos bater esses 10 mil, beleza? Espero que vocês tenham curtido esses vídeos de Pessoa. E se você não joga, vem jogar, porque o game tá bem da hora, o game tá bem divertido, mano. Com a chegada de Hisuian, então, eu acho que tá sendo um dos melhores games atualmente para se jogar. Tá bom? Né? Não falo isso por mim mesmo, eu falo porque todo mundo tá dizendo isso, né, cara? Não todo mundo, né? Tem uma galera aí, uma certa possibilidade da galera dizendo. Então, vamos lá, né, velho? Bom, galerinha, então vamos dar uma Pokédex básica aqui no Hisuian e Voltorb, mano. Como você já vê aqui na tela, ele é um Pokémon elétrico planta, bem interessante. Para quem não sabe como evoluir ele, não é por nível, eu preciso da Lifestone, então eu já comprei um ali para nós vermos. Obviamente eu vou dar uma jogatina ainda com o Hisuian e Voltorb, talvez para depois evoluir para Hisuian e Electrode, tá bom? Mas esperem aí, mano. Pelo que eu vejo, são as mesmas habilidades, ele só ganha algumas mais, que Electroball e Listicid, né? Porque síntese ele até já tem, mano. Cara, que Pokémon da hora, né, mano? Do nada um Pokémon elétrico planta. Tipagem interessante, para falar a verdade. Enfim, ele vem com Soundproof, né, mano? Não vem com Static nem a Fnmatch. Lembrando que é um Pokémon que eu só vou testar, tá bom? Se eu gostar muito, talvez eu capture um outro depois. Mas essas são, por hora, o jeito dele, né, mano? Ele está com menos ataque, não importa. O Pokémon não é ataque, ele é Special, tá bom? Então, não vem ao caso. Está com 19 de ataque, né? O resto das coisas, né? Defesa 22, Espírito 23, Defesa 16. Enfim, nós queremos só testar ele para saber como funciona o Pokémon, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, mano? Eu vou upar ele, coisa básica, para falar a verdade aí, até nível 20, 25. Depois eu vou ali para a Electrode e vou testar ele lá nos Jewood, ou seja, aqui mesmo, em Rissui, tá bom? Então, se você não sabe o resto para o Jewood, talvez eu vou estar até gravando aqui, mostrando a vocês, beleza? Mas, no geral, nós vamos aqui dar uma upadinha, que é o lado mesmo, começando aqui nos Buizel, mano. Eu acho que ele upa de boa aqui. Antes de nós irmos lá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, básica nas habilidades que ele aprende, né, mano? Os Egg Moves. Magnetic Rise, Metal Burst, Light Screen, Zap Cannon. Move Tutor, Ele Aprended, Volt Switch, Rising Voltage, Light Screen, Grastic Notch, Leaf Tornado, Grastic Hand e Electric Hand, né, mano? Ou seja, ele pode fazer um terreno tanto elétrico quanto de planta, né, mano? Quanto de Leaf, né,zinho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, é mais que se tem alguma coisa para que evolui com esse Stone. Som de Proof, ele prevê qualquer coisa de som, tá ligado? Eu acho que até mesmo Sing, mano. É, talvez, não sei, mas qualquer coisa que tenha som, né, tá ligado? Enfim, vamos dar uma olhadinha nesse bicho aqui, vamos dar um conhecido nele, vamos ver se ele é forte. Não é imune a nada, tá ligado? Mas ele é resistente a água, a grass, a electric e a steel. Obviamente, ele é muito fraco contra Poison, Bug, Fire e Ice, né, mano? Lembrando que ele é fraco contra Poison por conta da planta, Bug por conta da planta, Fire por conta da planta e Ice por conta da planta. Ou seja, ele não tem nenhuma fragilidade por conta da eletricidade dele, tá ligado? Ele toma normal de Ground e de Rock, mano, por causa da planta, né, dele. Mas, enfim, vamos ver aqui como é esse Pokémon, qual é a dele. Beleza? Lembrando que a habilidade de Upp dele aqui, de habilidade de Upp, né, no caso, o mais special ataque é o Charge Beam. Só que nem é 100%, é 70% de chance de ele upar, tá bom? Mas eu acho que colocar um Curse nele, ele já fica bastante interessante. Não, Curse aumenta o ataque, né, não estou não. Mas tá bom, pô, aqui, ó, nós temos essas poções aqui, nós já podemos deixar ele aqui mais 6, né? Ó, mais 5, mais 6, pronto, tá bonito. Vamos ver aqui agora, vamos matar uns Buizel mesmo, mano. Coisa básica, né, vamos usar um Charge, Ufo, um Tandezinho, Cliffstorm, show, show. Ok, tá tomando muito dano, né, velho? Qual leva desses Buizel aqui? Levou 15, mano, os pistão, não é porque foi muito também, né? Ok, tá, 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 um dano bom, beleza, show. Cliffstorm já atualizou, mano? Vamos subir aqui, né, sem dó. O Thunder, ok, o Thunder mata muito rápido, velho, esse bicho aqui. Agora tem um Leafstorm, ó. Velho, ele é um Pokémon muito bom pra PVE, tá? Pra falar a verdade, ele é um ótimo Pokémon para Upp. No geral aqui, eu já falo pra vocês. Porque, por exemplo, se você pegar esse bicho aqui e ir num arranque de Pokémon, qualquer Pokémon tipo água, assim, nível alto, sei lá, mano, quando você tiver um Electrode bem Uppado, você vai farmar bastante bem lá, tá? Muito, muito bem, no caso. Porque o Thunder aqui, você usou, mata, mano. Buff, tá ligado? Olha, ele Upp tá Upp bem rapidinho, obviamente, tá com um Buff, né? Você tem uns Buffzinhos rolando aí no jogo. Mas ele já está com uma cor bem gostosinha, pra falar a verdade, mano. Homem. Vamos dar uma poçãozinha pra ele aí, né? Acho que nós já podemos dar uma aumentada aqui no Special Attack dele, pra ele dar mais dano. Cara, o layout do game ficou incrível, tá, mano? Novamente, parabéns. Nossa, muito bonito, velho. Né, tá upando rápido. Então, eu vou Uppar ele aqui. Coisa básica, beleza, galerinha? Coisa simples, não vai demorar tanto. Quando eu tiver um nível bom com ele aqui nos Buizel, tiver pegado um nível bom com ele aqui nos Buizel, eu vou dar uma olhada lá nos Dewwatch, né, mano? Porque eu quero ver também como é que é os Dewwatch, ver se eles são fracos ou fortes, tá ligado? Mas, enfim, no geral é isso. Só aprendeu de... Nossa, agora o bicho vai se embora, velho. Agora o bicho vai... Nossa. Nossa senhora, mano. Deixa os caras juntar aqui. Deixa os caras juntar. Esse cara agora mata os bichos bem rapidinho, mano. Ele tem que ficar agitando aí, velho. Olha isso. Agora acabou, mano. Não tem mal o que fazer, não. Buizel Doll. Tome. Então, acho que no nível 30 ele já fica com um dano gostosinho, tá ligado? Enfim, eu vou dar um pulo, coisa básica. Já já volto com vocês. Calma aí, calma aí. Galerinha, é o seguinte. Eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, sobre o Voltorb. Incrível para Uppar, tá, mano? Para quem quer um Pokémon diferenciado aí para estar farmando ou pano em Pokémon tipo água, pode pegar um Rissu e Voltorb, mano. Muito forte mesmo, galerinha. Qual é a conta que eu consigo Lifestone, mano? No shopping mesmo, você pode ir comprando dos players. Eu comprei a meia por 200k. Ou dropa um lá no Vaio Plume, mano. Se eu não me engano, eu já dropei duas lá nos Vaio Plume na época, tá ligado? Mas vamos logo evoluir ele aqui, mano. Dá uma olhada, né? Eu evoluí ele, obviamente... Não vou evoluir no nível 35, né? Eu peguei ele lá no nível 35, beleza? Mas tá aqui. Estamos evoluindo ele para o Rissu e Voltorb. Chegamos no Dillwatch, galerinha. Dillwatch, para chegar aqui no Dillwatch barro Showwatch, mano, é só você vir full lá do direito, mano, da Jubilife City, que é a principal cidade do jogo, tá ligado? A cidade inicial. No caso, a única city do game. Entre aspas, né, mano? Mas vamos dar uma olhadinha aqui neste bicho primeiro, né? Já cheguei aqui no Dillwatch, já matei alguns. Não foi com o Electrode, né? Eu não sei como é que vai funcionar ele aqui. Mais 5, mais 6. GG, deixa eu dar um aberto aqui no... Não compro para vocês. Jubilife, você vai vir full lá do direito até chegar aqui, mano. Aqui vai estar os Dillwatch e os Oshuot, tá bom? Então eu fui para os Oshuot porque tem gente matando, né, mano? Provavelmente a galerinha está... Como é que eu posso falar? Marcando, né, mano? Ou estão tentando fazer como é... Broken de Shine, mano. Eles querem muito o Shine, o Hissuyan, Samurote, né, mano? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ver se ele tanca. Tá bom? Como vocês estão vendo, o bicho já tanca. Deixa eu ver aqui como é que está as habilidades dele, né? No caso, o dano dele, alguma coisinha. Mano, ele não está tomando nem dano direito desses bichos, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas o bicho não está tomando nem dano, velho. Eu gostei muito dessa Chloro Blast, né, mano? É uma habilidade igual o Raio Solar, ó. Rufo, tá ligado? É tipo um Raio Solarzinho mesmo. Bem da hora. Vamos dar um Pokédex aqui no Hissuyan Electrode, galerinha. É... Mano, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. As mesmas habilidades ainda ele aprende. Deixa eu dar aqui uns status dele, olhada, uns status. Ok, 80 de Special Attack, 150 de Speed, 70 de Defesa, 80 de Special Defesa, a vida é 60 e o ataque é 50. O ataque não conta, né? A vida é um pouco baixa. O resto é bem mediano, né, mano? Ele é um Pokémon realmente bastante rápido pra dar crítico. É bem fácil com ele, pelo visto, né? E o Charge Beam, galerinha, né, que tem 70% de aumentar o Special Attack, realmente está aumentando bem rápido até, mano. Eu pensei que, né, não teríamos sorte de aumentar, mas até está aumentando sim, velho aí, ó. Ó, já aumentou aí, ó. Tem uma chance, bem dizer, aí gostosinha, mano. Enfim, mano, o que eu posso falar dele? Um Pokémon incrível para Ubi e Farm, tá? Pra você que quer o pai farmar em hunt de Pokémon do tipo água. É um ótimo Pokémon, uma ótima... Como é que eu posso falar? Escolha, né? Diferente Pokémon, obviamente. Então, vocês podem estar dando essa escolhidinha aí nele pra ver se vocês se interessam ou não pelo Pokémon, mano. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como o Fumfo ou o Pokémon. Não é difícil de upar. O P bem rápido mesmo, cara. Bem rapidinho. Nós pegamos nível 35 com ele lá nos Buizel mesmo, tá bom? É... E aqui, cara, já está no nível 35. Já está com 50%. Ele mata os Dewalt bem rápido. Né? Esse pai está tentando já capturar seu Dewalt aqui. Ou focar no Oshelot mesmo, sei lá, mano. Enfim, né? O meu bagulho era só mostrar pra vocês mesmo aqui o Pokémonzito. Comentem o que vocês acharam dele. Já comenta quais outros Pokémon vocês querem que eu teste, tá bom? É... Comenta também até mesmo... Hum... Onde capturar tal Pokémon, tá ligado? Caraca, onde é que está o respawn de Rissui, não sei o quê. Desse Rissui aqui, mano. Que mesmo se eu não souber, eu vou atrás e gravo um videozinho. Lembrando, nas lives nós descobrimos também bastantes coisitas, tá bom? Então, eu recomendo também que vocês assistam as livezinhas, mano. Não só a minha, mas de todo mundo também pra você conseguir entender mais sobre Rissui, né? Mano, tem muita gente aqui em Rissui. Tem outras galeras que nem tá focada ainda tanto assim, né? Mas assistam as livezinhas pra farmar pontos, pegar as novas boxes. E também eggs, né, mano? Pokémons eggs. Porque já tá vindo um Pokémon de Rissui aí como egg, beleza? Então é isso. No geral, mano. Outra coisa que eu quero falar antes de acabar pra vocês o video, mano. Eu perdi todo o meu mapa porque eu acabei formatando o meu PC, né, velho? Então eu perdi, bem dizer, todas as minhas marcações de alfas, né? Eu já marquei alguns aqui como o Ralf Popotas, o Toxicroak, o Torterra aqui, como vocês estão vendo. Eu vi aqui na minha vinda pra cá, mano, eu vi um alfa Hunchcrow. Realmente foi caminho, tá? Deixa eu só dar uma mostradinha pra vocês aqui se eu acho ele. Aqui, ó. Hunchcrow. Tá? Enfim, mano. Várias outras alfinhas tem aí por aí pra eu mostrar pra vocês em vídeo, tá bom? Mas é isso. Rissui em Electrode muito forte. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Comenta, compartilha. E chama a galera pra jogar o jogo também, mano. Tá muito bom. Tá muito bom, pai. Tá muito bom. Tá jogável demais esse joguinho. Nuna delícia. The best Poketip atualmente, talvez. Minha opinião aí está assim aí entre os três, tá, mano? Tá bom. O game tá bom, galerinha. Então tamo junto. Abraço a vocês, mano. Falou. E um rão. Valeu. Pum.